Diante do atual cenário aí da pandemia da Covid-19, o Conselho de Pastores e Líderes das Igrejas Evangélicas aqui de Três Lagoas recomendou a suspensão dos cultos, viu gente, dos cultos presenciais aqui na nossa cidade. A Kelly Martins, ela está com o presidente do Conselho e vai trazer mais informações pra gente agora. O anúncio do Conselho de Pastores e Líderes das Igrejas Evangélicas aqui em Três Lagoas ocorreu na tarde de terça-feira e levou em consideração o aumento no número de casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas e também a falta de leitos nas UTIs dos hospitais. Mas quem vai falar um pouco melhor sobre esta medida, esta recomendação, é o próprio presidente do Conselho de Pastores e Líderes, o pastor Welito Antunes, que está aqui ao meu lado, obrigada pela entrevista, pastor. E essa consideração, essa recomendação do próprio Conselho, ela vem de encontro justamente com esse cenário negativo aqui em Três Lagoas. A Kelly, justamente, todos nós sabemos da gravidade da situação, da contaminação do Covid, né, e do colapso da rede pública e privada de saúde, sem leitos de UTI, capaz de receber os casos que vão surgindo, que necessitem de internação. Então, um momento muito sério, grave, que todos nós temíamos que chegasse essa hora e, infelizmente, chegou. Então, o Conselho de Pastores, através da sua diretoria, se reuniu e, solidário a toda essa situação dramática que a gente está vivendo, né, nós decidimos, então, recomendar a todas as igrejas evangélicas, né, da nossa cidade, que façam a transmissão dos seus cultos online, aqueles que assim desejarem, né, como uma forma de solidariedade e de entendimento do momento difícil e dramático que nós estamos vivendo. Hoje, e ontem, eu recebi muitos relatos e apelos, de certa forma, de profissionais de saúde, de enfermeiros, principalmente, pedindo, inclusive, intercessão, oração, porque está muito difícil, pesado, todo aquele trabalho, e é muito dramático. Às vezes, alguém precisando de um oxigênio, você tem que trocar isso, a pessoa tem que ser ajudada ali na respiração, né, então, não é um momento fácil, isso causa um estresse muito grande em quem é da área de saúde e está ali nesse trabalho maravilhoso de salvar vidas. Também, também, médicos se posicionando, inclusive, dizendo que esse momento é o pior momento, desde o começo da pandemia, aqui em Três Lagos, para se contrair essa doença, né. Então, a recomendação é para que os cultos presenciais se transformem, então, em cultos online. Exato, aqueles colegas e aquelas igrejas que assim desejarem, porque todos sabem que as igrejas e o trabalho da igreja é um trabalho essencial, né, e reconhecido legalmente, então, a igreja não pode fechar as suas portas, o pastor e a autoridade eclesiástica, ela deve manter a porta da sua igreja aberta para aconselhamento, oração, sobretudo agora, em momento de crise, quando muitas pessoas estão emocionalmente enfraquecidas. E aqui em Três Lagos, quantas igrejas hoje fazem parte do Conselho de Pastores e Líderes? Eu não posso te precisar quantas igrejas, mas eu posso te dizer que hoje, associado ao Conselho de Pastores, nós temos mais de 120 líderes e pastores, então, nós podemos dizer que pelo menos umas 70, 80 igrejas, já que uma igreja, às vezes, tem dois, três líderes, né, três pastores. E como o senhor avalia as medidas de biossegurança dentro dos templos? Houve as recomendações, várias recomendações foram feitas, e as igrejas, elas estão tomando essas medidas aqui em Três Lagos? Olha, as igrejas, de um modo geral, eu falo isso em tese, de um modo geral, elas têm dado um excelente exemplo. Porque a gente não ouve falar de pessoas que se contaminou dentro de igreja, ou de desrespeito aos protocolos. Obrigado. Obrigado.